Chame por Ele, chame por Ele, seja o meu Deus A Ele seja a honra, seja a honra Seja a honra, seja o meu Deus Aleluia Pelo século e século Entregue a Ele a honra, entregue a Ele a glória Seja a honra, seja a glória Seja a honra, seja o meu Deus Pelo século e século Ele é poderoso, ele é poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus O teu Deus é poderoso Poderoso Deus De que até a minha alma eu possui Poderoso Deus Desejo a honra, seja a honra Desejo a honra, seja a honra Me fazia presença a dEle Poderoso Deus Venha nesses lugares Poderoso Deus A tua igreja te agora! Poderoso Deus A minha mancheia A minha mancheia Oh, 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 oh Oh, 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 oh No trono É a ele que os tempos amando Me adorei Aquele que morreu por mim Por você Seja um louvor Aqui está Aqui está Hoje exaltamos Feliz Deus Feliz Deus Seja a honra, a abelha honra Seja a glória, a glória, a cordeira de Deus Seja o louvinho dos séculos e séculos Seja a honra, a glória, a glória Recebe a honra, a glória Seja a glória Seja a glória, 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 a glória É a glória Olhando os séculos e séculos É a glória É o teu último Jó e esse fé É o teu último Ele é poderoso O poderoso Poderoso Deus A minha alma se engana Nós te desejamos, Pai Que nosso mundo ainda precisa Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus A minha alma se engana Minha alma se engana Por ti Minha alma seja por ti Minha alma seja por ti Meu, diga pra ele o que você deseja Que eu venho quando você precisa da presença Enquanto você tem cheio da presença dele Porque sem a presença dele não surge nada Sem a presença dele não podemos tirar o caralho Minha alma é eu por ti, Deus Eu preciso de ti, Deus Eu preciso de ti, Deus Pra viver, pra viver Nós amamos pela tua presença, Deus Não podemos viver sem a tua presença, Pai Minha alma é eu por ti